O que é isso? Juro, mas vou lutar E de onde eu colocaste eu deixei o lugar Mas a gente não anda no nosso sentimento E eu chorei de amor por muito tempo E agora vem tu falar por di que estava errada Perdeu a boca por esse lado Mas eu só fiz o que você mandou Não vem bancar a boca Não adianta tirar Foi você que me usou e depois me pediu Pra nunca mais voltar Não adianta tirar Foi você que me usou e depois me pediu Pra nunca mais voltar Não valendo ou não? Não valendo agora Não valendo ou não? Não valendo Aberro